Moradores do povoado Bom Jardim Adjacências contam a partir de agora com o reforço operacional de guarnições e sete homens envolvendo o Corpo Bombeiros Militar de Imperatriz e Ambiental de São Luís A determinação do comandante-geral do Corpo de Bombeiros é que nos deslocássemos urgente para cá, para Caxias devido a situação dessas comunidades em que mais de 20 casas foram queimadas devido a ação de incêndio e temos sete homens aqui na comunidade para o combate de incêndio A equipe de Caxias, do Corpo de Bombeiros de Caxias vai se manter dentro da cidade porque também há muito foco de incêndio e vegetação Enquanto isso, nós estamos aqui monitorando fazendo patrulhas diuturnamente para acompanhar a evolução do incêndio De acordo com o presidente da Associação de Moradores do povoado Bom Jardim as comunidades sentem-se mais tranquilas com a presença do Corpo de Bombeiros Se sente muito mais tranquilo e eu também divido essa tragédia que nos aconteceu que se estivesse aqui nessa hora talvez que não tivesse acontecido mas eles já estavam socorrendo outros povoados no Nazaré do Bruno que quando chegaram aqui já tinha acontecido a maior tragédia nossa que já vimos O fogo atingiu além do povoado Bom Jardim residências e outros bens nos povoados Floresta, Lagoa da Manteiga e Cajazeiras São aproximadamente 92 pessoas desabrigadas e alojadas temporariamente com familiares e vizinhos Representantes de órgãos como a Secretaria Municipal de Agricultura e Defesa Civil de Caxias estiveram nos locais para desenvolver ações junto à Prefeitura e Governo do Estado Nós viemos aqui exatamente para fazer um levantamento detalhado do que foi perdido dos afetamentos, de todos os prejuízos para que a gente possa envidar todas as providências nesse sentido Que a partir desse trabalho nós possamos partir para um trabalho junto aos órgãos estaduais e federais e mesmo aqui no âmbito do município para que a gente possa recompor os danos que foram causados pelo fogo Caminhões pipa transportam água para as comunidades Equipe do Exército de Caxias também presta apoio nos locais afetados pelo incêndio E aí